A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo app, pelo Youtube ou pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do Essa Gente Grapeona, programa de entrevistas que quer colocar em enlevo os traços culturais de um agente, os elementos identitários de um povo, da nossa gente, desse povo, dessa gente grapeona. Como você sabe, nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 21h30 e todos os sábados às 18h30, sempre com uma entrevista nova preparada especialmente para você. E antes de cada entrevista, nós temos e rendemos um tributo à palavra, comandado por esse artista jovem, talentoso e grapeona, juntamente com seus convidados, e é o Gabriel Xavier. Fica agora com o Momento Literário. Crença desastrosa, ruido carmo porras. Está de feitiço quem se julga enfeitiçado. Está desamparado quem se acredita desamado. Está politicamente todo errado quem julga o outro um eterno acusado. Pior que tudo isso é revestir-se de poder e fazer do semelhante bobo a ser enganado. E para a conversa de hoje eu tenho a alegria de receber uma das figuras mais articuladas na luta pela cultura do nosso município. Eu tenho a alegria de conversar com alguém que transita em várias dimensões do fazer cultural e político, na melhor excepção da palavra. Ele trabalha com produção audiovisual, com produção cultural em geral e com agroecologia. Só para vocês perceberem a diversidade do leque de ações que nosso convidado desenvolve no âmbito da cultura e da política na nossa cidade. Ele é graduado em administração cooperativa pela Universidade de Viçosa e também pós-graduado em gestão cultural aqui pela UESC. Tem outras especializações, outras atuações no campo acadêmico, mas se destaca por ser uma figura que é proeminente na construção de um projeto político para a cultura do nosso município. Eu estou reforçando e citando isso, porque antes de perguntar a ele quem é o nosso convidado por ele, aquela pergunta clássica do nosso programa, nós vamos frisar, nós estamos aqui para falar do que nós queremos para a cultura do nosso município. Então estou recebendo o Cláudio Lirio, muita alegria, esse amigo, esse companheiro, quer dizer a ele que pode se sentir em casa. Essa gente grapiona é para colocar em evidência a cara da nossa gente, a cara do nosso povo. Aqui nós não estamos pasteurizando para montar uma imagem preconcebida do que é a arte, do que é a cultura. É para mostrar o que e quem está fazendo realmente a cultura do nosso município. E você é uma liderança consolidada, é gente com quem nós aprendemos desde as pré-conferências municipais, na conferência municipal e na conferência territorial. Então, para dizer para a nossa gente grapiona quem é Cláudio Lirio, ele por ele. Rafael, é um prazer estar aqui com você nesse seu programa, é um prazer também estar aqui na TVI, a TV que praticamente eu vi nascer. E assim, Cláudio Lirio, quem é Cláudio Lirio? Para explicar isso eu vou ter que ir muito longe, porque Cláudio Lirio é uma pessoa, como você bem sabe, nascido na cidade do Rio de Janeiro, para ser mais exato, lá no Morro do Estácio, onde minha mãe, que era daqui de Itabuna, e meu pai, que é de Caravela, se conheceram. Eu fui concebido junto com meu irmão lá no Rio de Janeiro, e aos 4 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai e retornou à cidade natal dela, que é Itabuna. Minha mãe, ela é nascida aqui nos anos de 30, tem muita história para contar do que era Itabuna antigamente. Ela foi para o Rio de Janeiro para buscar uma melhor qualidade de vida, se formou lá na área da saúde, auxiliar de enfermagem, e ela veio retornando para Itabuna para buscar os laços culturais dela, da família dela. Ela é filha de uma família de 17 irmãos, uma família bastante numerosa, então a minha família é muito numerosa, tanto por parte de pai, como por parte de mãe, lá das bandas de Caravelas, no extremo sul da Bahia. E aqui a gente, eu fui criado ali no bairro do Potalzinho, aonde praticamente a minha vida juvenil e a minha infância se formou. Eu conheci muitas das coisas que tiveram, que teve aqui em Itabuna, o bloco Kizumba, que saía ali da Praça do Trabalho aqui em Itabuna, a própria banda Além do Sério. Eu assisti centenas de ensaios da banda de garagem Além do Sério, eu vi praticamente o nascimento da banda Além do Sério, nos anos 80, vivi a efervescência dos anos 80 aqui em Itabuna, de tudo que você possa imaginar. Fui aluno do Colégio Polivalente, que é um colégio que fica ali próximo da minha casa, então foi onde eu me formei praticamente enquanto pessoa, tanto com a influência da minha mãe, porque eu não tive, vamos dizer assim, o acompanhamento paterno, eu só tive o acompanhamento materno, então eu não tenho a figura masculina na minha vida. Até hoje, tanto que eu sou casado, tive uma filha, não tenho uma figura masculina na minha vida. Minha mãe, a base de tudo que eu sou hoje é a minha mãe. Foi ela que me ensinou tudo e eu aprendi através dela o caráter, a cuidar das coisas, a cuidar da casa, a fazer comida, tudo que eu sou independente, eu não dependo de ninguém para fazer as coisas. Como é o nome da sua mãe? Minha mãe se chama Erotides. Então, Erotides, a senhora fez um grande serviço, um grande trabalho e ofertou para a comunidade um grande ser humano, então a senhora merece o nosso respeito, o nosso reconhecimento. Se temos hoje Cláudio Lirio, combativo como é, articulando movimentos, juntando gente em torno de um ideal comum, de um modelo de sociedade, é graças a todo esse trabalho que a senhora teve, que foi de dar forma a esse homem, que é alguém assim, que transborda esse vigor, ou transformar a realidade em que nós vivemos. Então a senhora merece o nosso respeito, nossa credibilidade. Muitas pessoas aqui em Itabuna conhecem ela, porque ela trabalhou ali no INPS, ali onde era o Café Pomar, do lado, aquele prédio ali, era um antigo INPS. Ela trabalhava ali no Quartandá e ela trabalhava com vários médicos aqui da cidade de Itabuna. Trabalhou com vários, principalmente médicos ligados à ginecologia. E ela é bastante conhecida aqui na cidade. Hoje minha mãe está com 94 anos, 94 anos, lúcida, entendeu? Ela só não faz as coisas que deveria fazer normalmente, como uma pessoa normal, por conta da idade, entendeu? Eu também, a mobilidade, mas ela toma banho sozinha, ela faz as coisas dela sozinha. Antes da pandemia, ela ia no banco, fazia as compras, tudo mentiu, aí veio a pandemia, aí ela se retraiu um pouco mais até por isso. Então tudo que eu sou hoje eu devo à minha mãe. E por conta disso eu fui estudar ali no Colégio Polivalente, onde eu tenho bastante orgulho de ser aluno de um colégio estadual. E por conta dessa dedicação eu fui criador do Grêmio Estudantil do Colégio Polivalente. Ali também acho que foi o momento que eu me ingressei, vamos dizer assim, na parte cultural, porque muita coisa a gente fez dentro da escola. Teatro, dança, música. Eu fiz parte da banda do Colégio Polivalente. Naquela época dos anos 80, as bandas de escolas, nas sete setembro saía, Polivalente, Mian, Siso, Estadual. Então eu fiz parte de um momento desse, estudei também, eu fiz parte do time de vôlei do Colégio Polivalente também. Então os jogos estudantis eu também atuei, nos jogos estudantis na época dos anos 80 principalmente. E aí, me permita só para a gente contextualizar. Chegando nos anos 90, você já está no meio da efervescência das telecomunicações e do audiovisual aqui na cidade. Na sua biografia consta lá que nos anos 90, você já está como assistente de edição e gravação na TV Cabralha e nos principais programas. Como é que foi essa transição do estudante que está começando ali no meio cultural para a gente chegar já nos anos 90 nesse protagonismo? Isso, eu, na minha vida, vamos dizer assim, no trabalho eu passei por várias funções. Eu fui desde office boy, trabalhei como office boy. O meu tio tinha uma empresa que fazia entregas aqui. Eu trabalhei como office boy, já fui empacotador das lojas Gonçalves, já fui cobrador das lojas pernambucanas, né, aqui em Itabuna. E o meu primeiro trabalho de carteira assinada foi na TV Cabralha. Eu ingressei na TV Cabralha com 19 anos. Não sabia de nada de TV, o que que era. Naquela época a TV estava sendo formatada aqui na cidade basicamente, né, eu entrei em 89, então fiz parte das primeiras equipes que compõe a TV Cabralha. Entrei como auxiliar de câmera e em 90 eu fui ser editor de imagens. Então, dentro da TV, a minha função, vamos dizer assim, que eu mais direciono, que eu tenho o maior conhecimento, é a edição de imagens. Então, eu fui ser editor de imagens, trabalhei com os diversos programas que a TV teve, né, trabalhei nos jornais, né, Jornal é Jornal, Cabralha é Bom Dia, do Cabralha Esportiva, no qual o meu amigo Barbosa era o apresentador, né, então eu fui editor do Cabralha Esportiva de Barbosinha, Barbosa Filho, Jornal é Jornal, Cabralha Esportiva, Programa Rural, e foi aí que eu ingressei, vamos dizer assim, no ramo das telecomunicações. Foi nesse momento que eu tive contato com o mundo do audiovisual. Naquela época, eu não produzia nada, eu era funcionário da TV, fazia o trabalho da edição, né, em alguns momentos eu acompanhava as equipes, os programas, as coisas que ia fazer, as externas, eu ia também, mas conheci todo o ambiente da televisão, tudo que diz respeito à questão da produção do audiovisual, né, e quando eu fui para Viçosa, porque em 94 eu fui, eu fiz o vestibular para a Universidade Federal de Viçosa, eu tenho muito orgulho, porque eu sou oriundo da escola pública aqui de Itabuna, e fui para uma das melhores universidades do Brasil, sendo aluno de uma escola pública, quando eu cheguei lá, poucos alunos de escola pública tinham lá, principalmente aqui da cidade de Itabuna, a maioria dos alunos que estavam lá, que vinham de Itabuna, ou era do Divina Providência, ou era da FEI, ou era do Dado de Botas, isso aí era eu e eu só, praticamente, e lá eu tive contato com a TV universitária, que é a TV Viçosa, só que aí o leque abriu, é uma TV pequena, né, que tinha poucos funcionários, e eu tive a oportunidade de sair um pouco desse ambiente só da edição e fui fazer produção, então lá eu fiz muita coisa no campo da produção audiovisual na TV. E foi lá que você se tornou locutor na FM Universidade? Exato. Assim, a sua voz marcante, a sua voz de locutor, todo mundo aqui já está vendo, mas saber que você já trilhou esse caminho também, acho que é uma informação importante para o resto público. Na universidade é um ambiente onde você tem várias oportunidades, né, quem aproveita as oportunidades, né, trilha por vastos, por longos caminhos. Então, lá na universidade, além de ter a TV universitária, tinha a rádio universitária. E na rádio universitária, eu, como estava lá dentro da rádio universitária, surgiu a oportunidade de eu ter um programa. Então, eu tive um programa Vertentes da Música, era o nome do programa que eu criei, foi um programa que eu mesmo criei, e era um programa que trabalhava justamente, como o nome já diz, Vertentes da Música. Então, eu trabalhava, fiquei lá por cinco anos com esse programa, Vertentes da Música, tanto da música popular, como do rock, da música internacional, fiquei trilhando com esse meio musical, vamos dizer assim, na rádio. Cláudio, eu vou meter no respiro aqui agora. Você é formado em administração de cooperativa, você tem um trabalho concreto no cooperativismo, e se você for observar em perspectiva, outras regiões do nosso país têm o cooperativismo de forma muito forte. E eu não vou muito longe, dentro do próprio Estado, no cooperativismo educacional, nós temos aqui resistindo a cooperativa educacional de Itabuna, que tem como nome Colegio Jorge Amado, mas que resistindo aturas pelas porque aquela comunidade quer segurar a onda. Mas você vai para outras cidades do nosso Estado, as cooperativas educacionais são as maiores escolas, são as escolas com o maior número de alunos, com o maior faturamento. Você vai para o sul do Brasil, as cooperativas do agronegócio, você vai para o sul do Brasil, você vai para as cooperativas do ramo frigorífico, tem a empresa Aurora, tem uma série de outras. Por que o cooperativismo aqui está tão fragilizado? E que experiências como as que você organiza, a feira agroecológica, elas são importantes para poder mostrar que o cooperativismo pode dar certo? Então, justamente esse cenário foi o que me levou a fazer o curso de cooperativismo. Eu era, na época, em 89 também, eu ingressei na UESC, não era nem UESC, ainda era FESP, eu fui aluno da FESP em 89, e eu fiz o curso de Biologia. E não satisfeito ainda com o curso de Biologia, eu fui fazer o curso de Administração de Empresas. Então, minha vida era fazer o curso de Biologia pela manhã, trabalhava na TV à tarde e às vezes à noite, e fazer o curso de Administração de Empresas à noite. Eu fazia dois cursos ao mesmo tempo na UESC, tinha duas matrículas. Só que aí, em 94, eu abandonei tudo. Justamente porque eu não estava muito satisfeito com o que eu estava fazendo. Tanto na Biologia, porque naquela época a Biologia era mais para ser professor de Biologia. Eu amava a Biologia, mas eu não queria ser professor de Biologia. Eu queria trabalhar com pesquisa, com outra linha. Hoje, agora, a UESC agora já abriu linhas de pesquisa no campo da Biologia, mas nos anos 90 não tinha muita coisa. E a administração também era uma administração muito voltada para o lado empresarial, para a empresa, né? Ao capitalismo e tal. E eu não estava muito satisfeito com isso, porque eu, como eu era de todo o programa, que se chamava programa rural, então eu tinha muito contato com a realidade rural da região. Eu via essa necessidade de ter profissionais nessa área, de trabalhar com as cooperativas, com o associativismo aqui na região, que em algum momento chegou a ser muito forte. Tivemos aqui diversas cooperativas que foram muito fortes, como a Cogrape, por exemplo. Mas as cooperativas, de uma certa forma, elas tinham um momento de êxtase e depois elas acabavam. Então, eu fui me dedicar ao estudo desse tema do cooperativismo, fui para a Viçosa e lá eu pude conhecer todo esse arcabouço no que diz respeito à questão do movimento cooperativista brasileiro. Através da Organização das Cooperativas do Brasil, conheci diversas cooperativas no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo, no estado do Paraná, não apenas de literatura, mas de ir lá. Então, eu, como estudante, fiz parte do Centro Acadêmico de Administração de Cooperativas. Eu fiz parte do Centro Acadêmico desde quando eu entrei até quando eu saí. Então, os caras falavam assim, o Centro Acadêmico é de Cláudio, porque Cláudio sempre estava na gestão do Centro Acadêmico. Porque eu via que o Centro Acadêmico era um espaço importante para delimitar e trazer debates importantes que, muitas vezes, a universidade não tinha interesse de debater. A Universidade Federal de Ubiçosa é uma universidade muito voltada para o agronegócio. Ela sempre teve esse foco, tanto nos cursos de agrária, quanto nos cursos de humanas. E eu tive sempre um contato com os movimentos sociais, tanto aqui na região como lá em Minas Gerais, fazendo parte do Diretório Central dos Estudantes, do movimento estudantil por um lado. Então, eu trouxe esse olhar, vamos dizer assim, para dentro da universidade, para dentro do meu curso, que é olhar um outro movimento cooperativista. Sair um pouco do ambiente das cooperativas, da organização das cooperativas do Brasil, que é as cooperativas mais voltadas para o agronegócio, e voltar para as cooperativas dos movimentos sociais. Então, eu fui lá estudar as cooperativas ligadas ao movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Fizemos vários intercâmbios, vários projetos. E aí, eu trago, inclusive, respondendo a sua pergunta, uma, vamos dizer assim, um conhecimento no que diz respeito de porquê que, muitas vezes, a gente tem sempre esse olhar para o cooperativismo no Sul e Sudeste. A gente sempre fala, ah, o cooperativismo no Nordeste não dá certo, e vai dar certo sempre no Sul e no Sudeste. Por que isso? Aí, a gente vai buscar as nossas origens. Quais são as nossas origens? No Sul e Sudeste, você vai chegar lá, você vai encontrar muita gente que tem a sua origem na Europa, que vieram para cá, que povoaram aquela região, mas vieram para cá em grupo, em famílias, que receberam a terra, que foram, eles não conquistaram a terra, eles receberam a terra, foi dada pelo Estado a terra. E ali, eles já vieram, né, a colônia dos italianos, dos holandeses, de vários outros povos que ocuparam aquela região, a Holambra, por exemplo, que está lá, uma das grandes cooperativas do Estado do Paraná, formada por holandeses, que vieram em comunidade, vieram em família. E você chega lá, você vai encontrar várias colônias, e aí você vai encontrar ali uma relação, vamos dizer assim, cultural, familiar, muito forte. Quando você vem para o Norte e para o Nordeste, é o contrário. Aí você chega aqui, o Nordeste, principalmente, é povoado por escravos, por indígenas, que foram dilacerados, que a sua cultura foi destruída. E aí, para ter a questão da relação, do cooperativismo, a relação cultural, a relação, vamos dizer assim, das famílias em si, da convivência, porque a cooperação tem que existir no dia a dia, não basta a cooperativa existir na empresa, a cooperação tem que existir no meio familiar, no seu dia a dia. E a gente vê que a colonização do Norte e Nordeste, ela foi feita de uma outra forma. Então, a relação cultural, as relações familiares, ela praticamente não existe. Você vê, por exemplo, o povoamento dessa região, os escravos indígenas, foram dilacerados, escravizados. Então, isso tudo influencia no que diz respeito à questão do porquê o cooperativismo, muitas vezes, não dá certo. Porque falta essa relação. Essa relação, e muitas vezes, a gente precisa construir essas relações familiares, essas relações de confiança, para que esse movimento cooperativismo dê certo. mas a gente tem, por exemplo, movimentos sociais que estão hoje atuando, e a gente vê que esses movimentos sociais, de alguma forma, conseguiram construir essa relação histórica, familiar, cultural, e muitas cooperativas hoje, que a gente nem conhece, na grande maioria das pessoas, não conhece, elas estão dando certo, estão ocupando espaços que muitas vezes, nem as grandes cooperativas que existiam aqui, ocuparam. Dá um novo programa. Vamos agora ver algumas imagens, porque o Claudio tem aqui, elementos concretos, para ilustrar o discurso que ele está fazendo, porque não é discurso teórico. Rafa, coloca para a gente as imagens da feira agroecológica. São várias fotos, você pode ir comentando, e o Rafa vai passando, gradativamente. Bom, a feira agroecológica, é oriunda de um desses movimentos, que eu falei aqui. O movimento agroecológico, aqui na região, ele é bastante forte. Nós temos várias experiências agroecológicas sendo desenvolvidas aqui na região. O assentamento Perra Vista é um dos mais antigos, vamos dizer assim, uma referência para a gente, no que diz respeito à produção agroecológica. Porém, nós precisávamos dar um salto, que é o reconhecimento do trabalho. Porque muitas vezes, você ia para vender os seus produtos na feira, e você falava que o seu produto era orgânico, era agroecológico, e as pessoas não acreditavam. E aí, todo esse movimento buscou na certificação orgânica participativa, porque existem dois tipos de certificação no Brasil, registradas por lei, na segunda legislação. A certificação orgânica por auditoria, que é uma empresa contratada que faz o serviço, e a certificação orgânica participativa. O próprio nome já diz, ela é participativa, e é onde todos os envolvidos, principalmente os agricultores, é que fazem essa certificação. Então, nós organizamos um coletivo, que é a Rede de Agricologia Povos da Mata, é uma certificadora orgânica participativa, a primeira e única certificadora orgânica participativa da Bahia, e ela foi criada aqui no sul da Bahia, ela tem o seu nascedor aqui no sul da Bahia. Hoje, ela está espalhada por vários territórios de identidade da Bahia, mas ela iniciou aqui no sul da Bahia. E é essa experiência que a gente apresenta com a feira, porque a gente produz o alimento orgânico e traz ele em um ambiente de feira para que as pessoas tenham acesso, para que os consumidores tenham acesso. O que a gente sempre diz, nós procuramos eliminar ou diminuir a ação do atravessador e colocar o agricultor direto com o consumidor. Perfeitamente. Nas fotos que foram passando durante a sua fala, nós estamos vendo toda uma estrutura de diversos tipos de produtos, sejam os produtos de hortaliças, frutas, legumes, verduras, o chocolate, essências. Eu queria que você passasse para os nossos telespectadores como é que eles podem acessar, como é a rotina, quem são os expositores, de onde vêm esses produtos, meio que de uma forma operacional para aquele que esteja interessado em adquirir os produtos orgânicos e fortalecer esse movimento, que é de cooperativismo, e que é também, por que não dizer, um contra-golpe a essa estrutura de mercado tão verticalizada, que impõe os ultraprocessados. As pessoas quiserem se aproximar, aí nós estamos vendo imagens de música, de uma verdadeira confraternização, outras expressões da arte. Como é que as pessoas se aproximam desse movimento? É importante as pessoas perceberem que o alimento, ele não nasce no supermercado. Muitas pessoas não sabem, nunca viram um pé de coentro, um pé de alface, e só vêm no supermercado. E o alimento, ele tem toda uma tradição. A gente está falando aqui de alimento agroecológico, alimento orgânico, e esse alimento agroecológico, esse alimento orgânico, tem tudo a ver com o tema da cultura. O que seria, vamos dizer assim, dos grandes poetas, dos grandes músicos, dos grandes cineastas, se não existisse o agricultor, para ser fonte, vamos dizer assim, de inspiração para ele. A gente vê várias músicas, vários livros, vários filmes, que tratam do tema da agricultura. E o nome já diz, agricultura. Então, a agricultura também faz parte do ambiente cultural. E a gente traz nessa feira aí, a feira agroecológica, a feira cultural, agroecológica e orgânica, a gente traz esse momento cultural, envolvendo não só a agricultura, mas procurando aliar as diversas outras linguagens culturais. Como você pode ver aí, a gente tem a literatura, a gente traz aí também o artesanato, a gente traz também a música, e várias outras linguagens culturais no decorrer do processo. Nós iniciamos esse trabalho em 2016, com a entrega de cestas. A gente criou um grupo de zap e a gente fazia a entrega de cestas. E no decorrer do processo, a gente viu que a coisa foi aumentando e a gente partiu para, além da entrega de cestas, porque a entrega de cestas é uma coisa importante, porque ela garante quando o agricultor chega na feira que já tem alguma coisa vendida. Então, ele já diminui o risco. Porque a agricultura é uma ação de muito risco. E o risco fica só na mão do agricultor, não fica na mão do consumidor. O consumidor vai lá e toma a decisão, vou comprar ou não. O agricultor, ele corre risco desde quando está plantando até quando vai vender, ele está correndo risco. Então, a gente procurou diminuir o risco através da entrega de cestas e em 2018, mais ou menos, 2019, a gente criou a feira orgânica. E esse ano, principalmente, que foi um ano importante para a gente com a reabertura do Centro de Cultura, porque foi lá onde começou a feira orgânica, a gente trouxe a feira cultural, agroecológica e orgânica. Existem duas formas de você comprar, de você adquirir esse produto, que é através dos grupos de zap que a gente tem. A gente tem diversos grupos de zap onde você pode fazer ali a sua compra antecipada. E quem faz a compra antecipada é aquela pessoa que acredita no movimento, acredita naquilo que está fazendo. Não é uma simples compra, é uma relação que você estabelece. Não é simplesmente comprar um produto, mas estabelecer uma relação de confiança com o agricultor, de conhecer o agricultor, inclusive ir lá na área produtiva dele para conhecer a família, conhecer a propriedade, conhecer o trabalho. Então, a gente continua fazendo a venda antecipada através das cestas e muitas vezes as pessoas ainda não conhecem. Então, a gente criou esse ambiente da feira que é para as pessoas que queiram ir, que tem muitas pessoas que gostam de ir lá, escolher, conversar, dialogar. A feira é um espaço de convivência, um espaço de bate-papo. A gente coloca também a cerveja artesanal para que as pessoas vão lá fazer um happy hour enquanto a esposa está comprando, o marido está tomando a cerveja, está ouvindo uma música, e vice-versa. Então, é um espaço de convivência, inclusive de diálogo, de você conversar com o agricultor, do agricultor conversar com você. Então, a gente criou esse espaço. Então, todas as quintas-feiras, nós estamos funcionando ali no Centro de Cultura Donias Filho, das 16h às 20h, e a gente convida toda a sociedade itabunense, as pessoas que queiram conhecer e procurar colocar um produto de qualidade na sua mesa para ir lá. É um produto que está ligado direto do produtor, você vai comprar direto do produtor, não tem atravessador. Não tem intermediário. Não tem intermediário. Cláudio, conversa boa, passa rápido. Nós estamos já chegando no quadro final. Eu vou deixar aqui já o compromisso de lhe convidar para voltar para falar do Cine Clube, que é um trabalho que você faz, que é relevante, que forma novos talentos. Nós iremos mostrar aqui um vídeo para vocês de uma figura queridíssima por todos nós, que é o Paulo. Enfim, o tempo não vai nos permitir falar do Cine Clube, de que você volte. Teve projetos aprovados nos editais aí, tem novidades que vão chegar, então não vai faltar assunto para uma próxima conversa. Mas agora, antes de você dizer suas considerações de um até breve, falar um pouco sobre o que foi esse movimento da cultura, dos formadores, dos produtores de cultura da nossa cidade, do Conselho Municipal, o movimento Pensamento Manifesto, que gerou toda essa comoção e as conquistas que resultaram desse movimento. Se eu puder fazer um balanço bastante sucinto, mas que trouxesse para a gente o que foi. Nós estamos gravando no dia 13 de dezembro. Então, de julho para cá, esse movimento ganhou e as coisas foram acontecendo. Como é que Cláudio se posiciona? Como é que Cláudio entende quais foram os avanços nesse trabalho? Bom, Rafael, eu costumo dizer que Itabuna, não só Itabuna, mas toda a região agrapiúna, é um celeiro de artistas. Nós temos aqui diversos artistas nas mais variadas linguagens que representam a nossa região, não só aqui na região, mas como em todo o Brasil. E esse movimento, o Pensamento Manifesto, junto com o Conselho Municipal de Cultura, ele veio trazer esses anseios e esses desejos, porque a gente percebe que muitas vezes o poder público, de uma forma em geral, vamos dizer assim, através da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, que é o órgão que representa a cultura na nossa cidade, às vezes, não sei o que acontece, que não conseguem perceber, eu imagino isso, não conseguem perceber o potencial que nós temos aqui na nossa região. E muitas vezes, preferem trazer pessoas de fora pagando altos cachês e não valorizam a nossa, a prata da casa. Então, eu acho que esse movimento, ele veio nesse sentido de estar demonstrando a necessidade que nós precisamos, inclusive, de fomentar a cultura. Não basta apenas contratar aquele grupo, aquele espetáculo, aquele músico para ir lá e fazer uma apresentação, porque ele precisa se preparar. Um grupo de teatro, ele precisa ensaiar. Um grupo de músico, ele também precisa ensaiar. E por aí vai. E isso chama fomentar a cultura. E aqui na nossa cidade, infelizmente, o fomento à cultura é quase zero. Eu miro muito mais no produto final, que é o espetáculo, do que no processo como um todo. E a gente vem, enquanto pensamento manifesto, enquanto Conselho Municipal de Cultura, dar esse alerta a quem está nos órgãos públicos, quem está na Fundação Itabonense de Cultura e Cidadania, para o fomento à cultura. Porque se não existe fomento à cultura, a gente não vai ter grandes espetáculos para serem apresentados. Perfeitamente. Paulo, como é que o nosso telespectador acessa você nas redes sociais, os seus trabalhos, deixe seus contatos? Eu tenho certeza, depois dessa conversa aqui, muita gente vai procurar saber um pouco mais do seu trabalho e tentar fortalecer isso que você tem trazido de tão importante, que é a mobilização, articulação, em torno de ideias como cooperativismo, agroecologia, produção cultural, valorização e fomento. Bom, no caso da agroecologia, nós temos o nosso Instagram, que é o arroba estação underline orgânica grapiona, então lá você pode acessar todas as nossas informações, pode ter contato com a gente lá. E no lado do Cine Clube, nós temos também o Instagram, que é arroba Cine Clube Mocamba e temos o nosso canal no YouTube também, o canal do YouTube é o Cine Clube Mocamba, se você digitar lá Cine Clube Mocamba no YouTube, vai aparecer o nosso canal, os nossos produtos, onde está lá de tudo, está lá desde o Cine Clube, as ações cineclubistas que vem desenvolvendo, os documentários que nós já produzimos no campo do audiovisual, mas vai estar também coisas relacionadas à questão da agroecologia e a questão da feira orgânica também. Maravilha, eu conversei hoje com um dos expoentes da mobilização cultural, da mobilização social da nossa cidade, que é o querido Cláudio Lira. E esse programa vai ao ar no Essa Gente Grapeuna toda terça-feira e todo sábado, sempre feito especialmente para você. Cláudio Lira. Cláudio Lira. Cláudio Lira. Legenda Adriana Zanotto